Fala galera, aqui quem fala no que hoje está aqui com mais um vídeo de hoje é... Five Nights at first É, o que hoje está aqui para a segunda parte de segunda noite agora que eu assustei, quase enfartei na outra... Na noite 2 na hora que eu fiz lá e eu postei o vídeo errado naquela hora Ele quase morreu Tá, então galera, se você gostou do vídeo já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo e... Vambora Não, 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 não deu de ser Então galera, eu vou iniciar aqui a noite 1, eu estou com muito medo e a gente está aqui jogando no escuro né Pedro? É, e depois da noite 2 eu sei o que me jogar É, e quando eu morrer também vai ser ele Deixa eu tirar esse outro daqui que vai me atrapalhar Desliga essa luz Porque você vai morrer muito fácil Não, não vou... Pera aí gente, que ele já saiu um daqui, pera... Aqui não... Ai não, não... Isso... Aqui já tem a típica... O Fred só sai da noite 4 no... Aham O Bonnie... O Bonnie está aqui já, ó... Tem que ver se ele não está aqui galera, porque agora o Bonnie está correndo O Bonnie quer matar nós Aqui ó... O Fox está aqui já Deixa eu ver se ele está aqui ou não A típica está aqui Meu Deus do céu Tá gente, 85% 92% O Bonnie está aqui ainda A típica está ali O Fox está ali Tá galera, por enquanto ainda está tudo certo O Bonnie ainda está aqui A típica ainda está aqui Tudo certo Essa que eu faço Tá, tá indo aqui Esse aqui também Tá indo aqui Esse aqui também Tá galera, por enquanto está tudo tranquilo aqui ó Vamos ver Tem nada aqui, tem nada aqui E... Acho que alguém se moveu A típica, cadê ela? Ela está aqui ainda, gente A típica ainda é para quê? Acho que o Bonnie se moveu Cadê ela? Meu Deus do céu O Bonnie estava na porta, gente Deixa eu ver Posso me te matar Os dois ainda estão lá Duas da manhã Espera Não sai daqui não Vamos esperar, gente Ah, sai Acho que ele saiu Saiu Beleza 53% galera Cadê? Cadê? Tem nada aqui Olha só a bateria 48% galera Meu Deus E ainda são 3 da manhã Tá, vamos Aqui ainda está tudo Tá, por enquanto aqui não tem ninguém O Bonnie está ali Tá, vamos ficar aqui Espera um pouquinho Aqui está para a tua cozinha Olha, está aqui Beleza O Bonnie saiu Tem nada aqui Ai, ele está ali Espera 4 da manhã 4 da manhã Pedro Eu estou com 35% Meu Deus Olha para o outro lado Meu Deus do céu Pera Ah, tá O outro lado está tudo ok Meu Deus Mexeu tudo aqui, galera Tá Beleza Isso Aê Vai, está 5 da manhã Logo, meu Vai Aqui Conseguimos Aqui Para de mexer na panela Gente, calma Vamos ficar aqui um pouquinho A Tita acabou de fazer a pizza dela Eu não estou aí Galera Eu só estou com 20% E a Tita está ali O que eu faço? 19, 18% Estou com 18% 17 Ai, meu Deus do céu Vai dar 100 Galera, meu Deus do céu 14% 13 Vai, dá 100% Ah, tá bom Vamos ficar aqui um pouquinho Espera Aqui Já Pronto O Bonnie está aqui ainda Tá Beleza 7% O Bonnie saiu dali Ele está aqui Fecha essa porta Fecha essa porta 5% 5% 5% 5% 4% 3% Agora ele está Um pouquinho Da 6% Da 6 a 9% Galera, conseguimos passar a noite Nossa, cara O lugar eu deixei na terceira Vai Vai minha vez, gente Nossa, galera Vai minha vez Vai Pedro Eles já se moveram Pedro Caramba Eu achei que eu ia morrer na noite Na noite 2 Vai, Pedro Eles estão lá pra cima Cadê a tia? Vai na câmera 7 Câmera 7 Vem na câmera 6 4% 4% Meu Deus Ela já está aí Pedro Espera Ainda não Ainda não Tranca Só tranca na hora que você vê ela ali Eu vou ficar só aqui Eu vou ficar só aqui Não O Foxy O Foxy Ele está ali Põe a luz ali Põe a luz Vem na câmera Vem na câmera Tem ninguém não Espera Ai Abre o que Espera Vem lá o Foxy Ainda está tudo bem Vem o Bonnie Bonnie Ele está na 1D Onde está lá Está bom Eu acho que a tia que vai estar Para ir lá E para essa sala Para ir lá na câmera Ela não está aí Eu acho que ela voltou para o carro É a 2D 2D? É Ah, a 2D é aqui Um Bonnie Vem na 1D 1D Cadê se ela vem aqui para lá Não Então galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para você não perder Nenhum vídeo E tchau E tchau Tchau